Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma técnica nova que eu aprendi em pintura de gesso. É a técnica da imitação do ouro envelhecido. Ela é bem rápida, fácil de fazer e vocês vão amar. Primeiro, a gente vai limpar toda a peça, tirando todo o pó ou sujeirinha que tem nela. Vamos lá então. Para essa técnica, a gente vai usar tinta PVA preta, a gente vai usar verniz e vamos usar também uma pasta metálica. Depois de limpa, vamos passar duas demãos de tinta preta PVA. Gente, só lembrando que tudo que eu faço aqui no canal, são coisas novas que eu aprendo para pôr no canal. Algumas coisas eu tento facilitar ou deixar mais barato para que todos possam fazer. Eu já pintei várias peças de gesso, mas essa técnica é a primeira que eu estou fazendo. Vamos deixar ela secar. Eu vou adiantar usando um soprador para secar a minha peça. Você pode usar até um secador de cabelo. Só ela precisa estar bem seca, para não danificar a peça quando você for passar o verniz. Confesso para vocês que eu amei o resultado. Bom, a minha peça agora já está seca. Agora eu vou passar o verniz. Estou usando verniz geral, mas você pode usar outro tipo de verniz. Tem gente que não gosta de usar o verniz, ou não usa, porque é uma coisa que às vezes não tem necessidade. Mas eu acho bacana, porque o verniz, ela protege mais a peça. Não é qualquer batidinha que vai danificar a sua peça. Então, por isso que eu gosto de usar o verniz. Bom, gente, o que aconteceu? Depois do verniz, o meu vídeo parou de funcionar. Então, eu fiz uma nova peça, pintei, fiz todo esse processo da pintura e do verniz. E vou fazer a segunda parte, que o vídeo não gravou, para vocês verem outra peça. Oi, gente. Então, aquele vídeo que eu estava fazendo, ele não deu muito certo. Ele parou de gravar na hora que eu fui colocar a minha pasta. Então, eu refiz uma imagem aqui, eu fiz todo aquele processo, uma imagem de São José. E eu vou repetir aquele processo, para vocês verem, para não ficar sem aquele acabamento. Então, aqui, eu estou usando essa pasta aqui, ó. Tá? Ela é cobre, mas eu quero dourada. Se você quiser fazer isso aqui, você pode fazer direto com a dourada. Só que, como ela é muito cara, eu resolvi que eu vou colocar glitter. O que eu fiz? Vou usar, inclusive, a mesma luva que eu usei naquela hora. Essa aqui é uma luva dessas de tintura de cabelo. Eu peguei um pouquinho de glitter, pó de glitter dourado. Ó. Só um pouquinho. Porque essa imagem é pequena, porque ela era grande. E vou pegar um pouquinho desta pasta. Ó. Só um pouquinho. Eu vou misturar. Assim. Ó. Vou fazer isso aqui, na mão inteira. Para misturar. Se você não for misturar com glitter, você faz a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Agora, você vai pegar a sua imagem. Ó. E vai simplesmente só passar nela. Ó. Por toda a imagem. Ó. A sua luva, você vai limpar na imagem. Vai passar por tudo, ó. Se você quiser deixar cobre, pode deixar. Se quiser, dá para fazer esse mesmo processo na pasta trateada. Fica bem legal. Fica bem bonito. Ó. E ela está pronta. E ela está pronta. É uma coisa bem fácil. Bem rápido de fazer. E está pronta a imagem. Olha que linda que ela ficou. É um processo. É uma pintura bem fácil de fazer. E bem rápido. Aqui, eu usei a tinta preta. É. Usei o verniz. Você pode usar qualquer verniz. E depois, usei a pasta. Essa aqui. A Gold Fix. Então, pessoal. Só corrigindo ali no meu vídeo. Eu falei que era glitter. Mas, na verdade, não é glitter. Ela é purpurina. É pó de purpurina dourada que eu usei. Com a minha peça finalizada, agora, eu vou colocar um feltro abaixo dela. Eu vou colar com uma cola branca. Mas, você pode colocar qualquer cola. O bom do feltro é que ele não danifica nem a peça. E também, nem a sua mesa. Ou sua bancada, onde você vai colocar a sua peça. Bom, gente. Esse foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Tenham curtido bastante. E, se você não é inscrito no canal. Peço que você se inscreva. Para receber novos vídeos. Ative as notificações. E, não esqueça de deixar aquele joinha. E, para o próximo vídeo. A gente vai ter uma nova técnica de pintura em gesso. Obrigada por assistir. E, até o próximo vídeo. Tchau. E, tchau. Tchau. E, tchau. E, tchau.